Olá, galera! Sou o professor Rafael Bono e eu tô aqui pra te dar uma dica de filme pra assistir nesses tempos aí de confinamento. Mas assim, esse filme não pode ser visto com menores de 18 anos, não. Então, assim, ele se chama Kiki, os segredos do desejo. Ele é um filme espanhol que narra histórias de amor e de fantasias sexuais de diferentes casais. O filme, ele explora algo que ele é pouco retratado em outros filmes, como pessoas que sentem, por exemplo, prazer ao tocar em tecidos ou até mesmo vendo o seu parceiro chorar. Então, quebrando muitos tabus, o filme é uma boa pedida pra quem quer sair das narrativas clássicas de amor e sexo. Apesar de algumas críticas, o filme rompe essa barreira do pudor e faz você enxergar um pouco além das diferentes formas de amar e de se relacionar também. Então, eu espero que goste. É isso aí e até mais!